Hoje estamos aqui no Rebanchados Elite Brasil e é o seguinte, tamo aqui jogando a nova atualização com o Chevette aqui mano, que inclusive mano, olha isso aí, tem um caixão aqui atrás E é o seguinte rapaziada, eu fiquei sabendo que veio aí personagens modificados aqui nessa nova atualização e parece que tem um lobisomem, um estregue de um lobisomem que ele ataca as pessoas aqui no jogo Então hoje a minha missão é descobrir onde esse lobisomem está Então galera, já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação que eu estou postando dois vídeos por dia, mano Esse Chevette aqui está muito, muito top mesmo rapaziada, essa nova atualização está muito, muito top mesmo rapaziada Uma das melhores atualizações que já veio aí para o jogo, que inclusive mano, esse Chevette aqui está muito top, olha isso mano, Chevette com sangue aí, tem um caixão aí atrás, vai entender né rapaziada Então mano, é o seguinte, parece que o lobisomem fica lá na loja de roupa rapaziada, então bora tá indo lá para me mostrar para vocês aí como que é esse lobisomem E também eu vou mostrar alguns detalhes também né rapaziada, de como tá essa atualização, como tá as paradas do Halloween né rapaziada Que para quem não sabe, eita pega mano, tá lasquei, tá lasqueira É meu amiguinho, você que está aí atrás, já era para você filho, você está doido rapaziada, meu Deus mano, que que é isso É, e rapaziada, como eu estava falando né mano, aqui tem os lobisomem e tal, as roupas E eu vou mostrar para vocês e também vou mostrar os detalhes da nova atualização né, que tem bastante detalhe ó, tem esse chapéuzinho aí pá Tem como o cara bater uma abóbora aí fi, você está doido fi, bora vir aqui rapaziada mano Olha essa roupa aí mano, olha essa roupa mano, você está doido fi, deixa eu vir aqui no menu do jogo que eu tenho o lobisomem desbloqueado Olha isso daí fi, olha isso rapaziada mano, a skin mais da hora aí é a do seu Wilson né rapaziada, o lobisomem aí mano, olha isso fi O cara tem até um rabo maluco, você está doido fi, olha esse lobisomem aí, já pensou rapaziada, de madrugada você jogando jogo com esse cara Rapaziada, você está doido com esse carro, mano, vou ser sincero galera, eu estou gravando os vídeos tudo de manhã mano Porque eu não tenho coragem de gravar ele de noite mano, porque você está doido fi, olha isso aí mano, olha aqui dentro mano Eu vou colocar no modo de noite aqui para vocês verem, olha, vou colocar no modo de noite, olha isso mano, olha isso rapaziada Que que é isso mano, que que é isso rapaziada mano, olha isso se não dá medo, mano, vê se não dá medo você encontrar um lobisomem desse aqui de madrugada Jogando jogo mano, olha isso aqui, você está doido fi, vamos dar um rolê aqui de noite com esse lobisomem Você é louco rapaziada mano, cheguei e dá um arrepio aí, e rapaziada é o seguinte mano, já se inscreve muito no canal mano Porque mano, a gente está quase batendo 20 mil inscritos aí mano, falta bem pouquinho, falta uns 70 inscritos aí Então me ajuda a realizar esse sonho aí, e é isso rapaziada mano, olha o lobisomem aí mano Mano, e uma parada que eu fico de cara mano, o rapo dele fica batendo lá no chão ó, não sei se vai dar para ver mano Olha lá, olha lá, o editor está dando um zoom lá, o rapo dele fica no chão rapaziada, você está doido fi E rapaziada, a nova atualização que ia vir a parada para 3 carros lá que eu falei, não era os body kits rapaziada Era esses bagulho aqui mano, essa plotagem aqui né, esse sangue, esse caixão aí atrás, uns bagulho assim, tá ligado Mano, que ficou também muito, muito top mesmo, eu não vou lá na ilha rapaziada, porque mano, eu acabei de gravar um vídeo aí na ilha E deu muito ruim, vai ser uma série que eu vou gravar aqui para o canal mano, vocês vão curtir demais Então mano, eu vou deixar isso meio que em off, vamos mostrar também rapaziada, os outros carros que tem aqui né rapaziada Porque eu gravei a atualização na correria, vamos mostrar o civicão mano, o civic ficou da hora rapaziada Olha o civic aí como é que está mano, o civicão, muito show, vou mostrar também agora mano, o chevetão né O chevetão você já está ligado como é que está né mano, o chevetão meu é assim, mas agora está assim Vou mostrar aí também o fusca né rapaziada, veio para o fusca também, vamos ver o fusca Mano, o fusca foi uma das mais top também, o chevette é o mais top, mas depois do chevette é o fusca E veio também para o golf rapaziada, o golf é mais uma plotagem mesmo aí ó, desse bagulho aí rapaziada Não tem muito o que falar sobre o golf também não né mano E aí sim, vamos pegar o civic aqui agora né mano, que foi uma das novidades que veio aí para o jogo né Nessa nova atualização, um novo carro que agora vai vir outro carro né, vai vir a Dodge Ram Como vocês sabem que a Dodge Ram foi a ganhadora da votação de veículos E mano é só esperar a Dodge Ram, creio eu rapaziada que essa atualização do Halloween só vai sair quando vir a atualização do carro novo né rapaziada Vai tirar esse sistema do Halloween aqui e já vai meio que migrar aí rapaziada com a nova atualização né mano Esse civic aqui também ficou bem 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 top mesmo mano, olha os detalhes dele mano, olha os detalhes do civicão mano O civic ficou até que show né rapaziada, ficou da hora o civic aí E é isso aí rapaziada, basicamente é esse o vídeo É, vou finalizando esse vídeozão por aqui mano ó, ó de noite aqui como é que faz Você vem comer um lanche aqui de noite fi, ó Ó, passando mocego aí, você tá doido fi, eu vou correndo pra casa rapaziada, você é louco E é isso aí rapaziada, eu vou finalizando o vídeozão por aqui E se gostou desse vídeo deixe seu like, tamo junto, valeu nóis e fui